Sim, chegou o momento do teste. Acompanhe comigo a avaliação do Peugeot 208. Já estava na hora do Brasil voltar a produzir, simultaneamente, carros iguais aos feitos lá fora, como o Cruze, New Fiesta e o Peugeot 208. Ele é completamente diferente do 207, que continua a ser fabricado. As linhas ousadas são as principais credenciais para se dar bem em nosso mercado, sem falar de outros atrativos. Como o quadro de instrumentos acima do volante. Bem original e seguro também, já que o motorista não precisa desviar tanto a atenção. Mas tem contrapartida. Te obriga a ficar em uma posição mais deitada, o que cansa um pouco. O Peugeot 208 está disponível com dois motores, 1.6 e 1.5 como este Allure, versão que deve ser a mais vendida. Mesmo não sendo a topo de linha, o acabamento com materiais de qualidade e arremates bem feitos chama a atenção. Além disso, já vem com vários equipamentos, como o ar-condicionado e um display central com os controles de som, telefone e GPS. Sem falar do teto de vidro panorâmico que dá sensação de amplitude. Como é maior em quase 10 centímetros em comprimento e distância entre eixos em relação ao antigo 207, quem senta atrás tem mais espaço para as pernas. E quatro adultos e uma criança se acomodam bem. É que aqui no meio, o fim do console e o túnel atrapalham. Com esse aumento, o porta-malas também foi beneficiado. Ganhou 40 litros de capacidade, deixando-o mais razoável. O quesito segurança já vem com airbags dianteiros, freios com ABS e cintos de três pontos para todos. Só falta, acredite, o apoio de cabeça aqui no meio do banco traseiro. Sacanagem, pois na versão mais cara tem. Dirigir o 208 é agradável. O motor 1.5 fordece um bom torque já em baixas rotações e dá conta do recado numa boa. Vai melhor quando alimentado com etanol, já que ganha 4 cavalos. O que não dá para entender é que usa ainda o antiquado tanquinho para a partida a frio com o etanol, já eliminado no 1.6. O câmbio, porém, deveria melhorar. Não a caixa em si, que funciona bem e tem relações corretas. Os engates é que deveriam ser mais precisos e o curso da alavanca menor. A direção elétrica, por sua vez, é bem legal. Leve em manobras, ganha o peso correto em velocidade, dando mais segurança. Não dá para reclamar do consumo, que se não chega a surpreender, também não deixa ninguém descontente. Nem dos freios, que para o 208 com segurança. E é bom de curva. Quer dizer, mantém a tradição dos carros franceses. Tudo obra da boa suspensão que se mostrou bem inserida no contexto brasileiro. Além de permitir um rodar confortável, também colabora para manter o interior silencioso. Charmoso e com detalhes que chamam a atenção, o Peugeot 208 agrada. Não é barato, mas na relação custo-benefício, com o que oferece de série, é uma opção a ser considerada para quem quer um compacto mais incrementado. A versão mais barata do Peugeot 208 1.5 é a Active, que custa R$ 39.990. O Emílio testou a Alure 1.5, que sai por R$ 45.990. No nosso site, vroom.com.br, você encontra mais informações. Agora vamos à conclusão do teste. As notas. Desempenho 8, consumo 9, segurança 8, estabilidade 8, acabamento também 8, espaço interno 7, porta-malas 8 e relação custo-benefício 8.